O bate-boca entre Gilmar Mendes e Roberto Barroso foi um showzinho para a TV, mas ao mesmo tempo foi a coisa mais verdadeira que aconteceu nesta formação do Supremo. Mostrou ao Brasil que por trás das formalidades, das palavras difíceis, da pose erudita de seres superiores, há na realidade homens pequenos, afeitos a baixarias mundanas e que fazem de suas posições de guardiões da Constituição posto de guarda de seus próprios interesses e dos grupos que representam. Se é verdade que a sociedade brasileira vive uma horrorosa decadência cultural, intelectual e moral, nunca antes na história deste país, sua sociedade se viu tão bem representada em sua Suprema Corte. A toga negra, outrora símbolo de renúncia, foi reduzida à mera vestimenta que serve para esconder as vergonhas, ou melhor, a falta de vergonha, o que faz com que a parte do Brasil que presta já não consiga mais esconder o sentimento de vergonha causado por vossas excelências.